Cair a medida provisória. Presidente, só para dar como lido aqui a deputada... Não, não pode agora não, não pode. Deputado Raul Júlio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, eu venho aqui a essa tribuna para lembrar, talvez exaustivamente, repetitivamente, e peço desculpas, até um tanto cansativamente, que nós estamos aqui, ao aprovar esta matéria, esse PLV, cometendo um ato que é de conhecimento de todos e todas, que incide numa inconstitucionalidade formal. Isto porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas oportunidades, que cabe ao Congresso Nacional emendar toda e qualquer matéria, deputado Paulo Asi, toda e qualquer matéria, desde que obedecendo a dois limites. Primeiro, não compete ao Congresso Nacional e a esta Câmara criar despesas, sabemos todos. E, em segundo lugar, não pode a Câmara e, por decorrência, o Congresso Nacional realizar emendas que sejam diferentes do objeto da medida provisória ou da lei. Isto é do conhecimento de todos. E, ainda recentemente, em junho, a ministra Rosa Weber, em Adin, que foi decidida em junho deste ano, ela, mais uma vez, atestou a inconstitucionalidade formal do que nós estamos fazendo aqui hoje. Como, anteriormente, na Adin 4288 de 2010, do ex-presidente do Supremo, o ilustre Carlos Aires de Brito, também decidiu pela inconstitucionalidade formal em emendas que nós estamos fazendo aqui. Então, eu pergunto, não mais a deputados ou deputadas, mas a cidadãos e cidadãs adultos brasileiros, por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos repetindo e incidindo nesse erro? Se é ilegal, se é inconstitucional, se qualquer uma das entidades que podem arguir uma ação direta de inconstitucionalidade, como qualquer dos partidos aqui presentes, ingressando no Supremo Tribunal Federal, vai derrubar todo esse trabalho, vai derrubar todas as horas que nós estamos dedicando a isso. Só pode haver uma razão. E eu refletia e me perguntava que razão é essa. É a certeza da impunidade. Porque a única coisa que pode permitir que se mantenha este tipo de decisão é a certeza da impunidade. E sabe esta Câmara Federal que é a impunidade, meu caro presidente Chinália, que é um dos maiores males nacionais. Mais ainda, que a impunidade é aquilo que persegue a noção e o conceito nosso de políticos e da política, no sentido de nos degradar e no sentido de retirar credibilidade ao sistema político, à política e aos políticos. Hoje, presidente Chinália, nós estamos apostando na nossa impunidade. Porque só a impunidade pode manter uma decisão como essa no arrepio do que é de conhecimento de toda esta causa, que nós estamos aqui incorrendo de uma forma que nos cobre, me perdoem, de vergonha e de ridículo, em algo que é do conhecimento de todos neste país. E que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, já decidiu sobre essa matéria por diversas vezes, é uma jurisdição inteiramente consolidada e que é do conhecimento de todos. E se é do conhecimento de todos, por que incidimos nisso? Por que realizamos esse ato de desrespeito à Constituição, que é o grande produto, a grande lavra, o grande lecado para o país desta casa? Nós vamos incorrer nisso com a certeza de que vamos ficar impunes? Como se sentem impunes aqueles que desviam o dinheiro? Como se sentem impunes aqueles que cometem crime? Como se sentem impunes aqueles que lesam a propriedade? Como se sentem impunes aqueles que lesam a vida? Esse é um plenário que vota na sua auto-impunidade? Este é um plenário que desconhece o desejo de justiça, o desejo de que seja feito a apenação daqueles que cometem crime? Nós vamos ficar alinhados com aqueles que, sob a sombra da impunidade, vêm negando a esse país o seu sentimento de justiça? Porque eu não acredito, eu não acredito, presidente, que nenhum dos parlamentares aqui seja dado desconhecer que nós estamos incorrendo numa inconstitucionalidade, que nós estamos cometendo um desvio, que isso não se sustenta, que isso é uma vergonha. Todos nós aqui, e acredito que, inclusive, aqueles que apoiam essa medida, os devem fazer, se tem autoestima, se tem respeito por esse plenário, se tem respeito por este poder, devem ter vergonha de votar sim e aprovar isto que é, um desrespeito à Constituição, a esta Casa e a nós mesmos. Não é possível que nós venhamos a cobrar, não é possível que nós venhamos a legislar, no sentido de reduzir a impunidade, de cobrar o fim dos malfeitos existentes neste país. Há exemplos dos diversos que nós somos assaltados todos os dias se nós optamos aqui por permanecer impunes nesse ato, fazendo um desrespeito frontal à Constituição, ficando aqui na posição, e eu peço desculpa por utilizar essa imagem, na condição de bondes, de drogas tóxicas, do qual nós não temos conhecimento. É indigno num parlamento, é indigno da soberania popular, é indigno nós, inclusive, como cidadãos e cidadãs, estarmos acompliciados com o que é um crime e um desrespeito à Constituição Nacional.